Com as altas temperaturas, é preciso ficar alerta com as viroses que podem ser transmitidas. Acompanhe todos os detalhes e como se prevenir através da reportagem a seguir. Hábitos de limpeza não é só uma questão de higiene ou organização, é saúde também. Nessa época do ano, no verão, os vírus começam a se proliferar, entre eles a diarreia. Este médico explica que desde o ano passado, com a mudança nas variações climáticas, os atendimentos com queixas de diarreia aumentaram entre crianças e idosos. Nós já estamos percebendo isso desde dois meses atrás, quando as temperaturas começaram a se levar e as pessoas começaram a se aglomerar mais e também tem essa certa dificuldade na questão da armazenagem e conservação dos alimentos. Mas é claro que nessa época do ano, por conta de festas como Natal e Ano Novo, as pessoas acabam consumindo mais alimento, acabam consumindo mais bebida e acabam também se aglomerando mais. É natural que essas doenças como a diarreia aguda aumentem bastante. Essas doenças são altamente infecciosas e mais comuns nas crianças e idosos, já que os adultos possuem um sistema imunológico mais desenvolvido, respondendo melhor a essas infecções. A transmissão do vírus acontece principalmente por meio da ingestão de alimentos ou água contaminados pelo vírus ou contato com pessoas ou objetos também contaminados. É interessante a gente abordar para as pessoas aí em casa que as diarreias agudas podem ter várias causas. Pode ter tanto causas por bactéria, vírus ou intoxicação alimentar. E cada uma delas tem alguns sintomas e evolução da doença diferente. As diarreias provocadas por vírus são mais complexas. Além das náuseas e dores abdominais, elas também causam dores no corpo. Podem durar de três a quatro dias. Já as diarreias causadas por bactérias podem gerar mais problemas. As diarreias causadas por bactérias são diarreias um pouco mais graves, aquelas diarreias que podem realmente desidratar principalmente crianças e pacientes idosos, causam febre por mais de três dias e podem ter até a presença de sangue e muco nas fezes. E essas diarreias é importante a gente entrar com, talvez, um tratamento de antibiótico. Doenças como diarreia, gripe ou até mesmo adembo podem ser prevenidas com atos simples, como, por exemplo, lavar as mãos. Bom, a principal situação é a conservação dos alimentos e a higienização deles. É importante conservar em um local mais gelado do que o ambiente que a gente se encontra e também fazer uma higienização, uma limpeza bastante adequada. Uma das soluções que eu coloco aqui para os meus pacientes é aquela solução famosa de hipoclorito com água. Duas colheres de 20 ml de hipoclorito você pode colocar em um litro de água. Isso já é interessante para você lavar com água corrente as suas frutas e verduras e legumes dentro de casa antes de fazê-las para consumir. E, além disso, também fazer a higienização sempre de casa, higienização das mãos, cuidar muito bem da saúde e se hidratar bastante. E é claro que os sinais que a pessoa pode apresentar para procurar o médico no momento que tiver com o quadro de diarreia aguda é principalmente quando sentir quadros de confusão mental, vômito que não melhora com medicação em casa, presença de sangramento nas fezes ou muco e também se a pessoa for portadora de alguma comorbidade, algum tipo de doença crônica, qualquer quadro de diarreia é importante levá-la ao médico. Lave sempre as mãos, além, é claro, de você prevenir que você possa pegar uma virose, você está praticando a higienização pessoal. É você se higienizar, é você não correr o risco de pegar produtos ou alimentos com a mão suja. Então, lave sempre as mãos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.